Mais um aeroporto europeu reforçou a segurança hoje depois de uma alerta de ataque contra aviões. Uma bomba invisível ao sistema de segurança pode ser a nova arma dos terroristas. Depois da Inglaterra, a França também dobrou o número de policiais nos aeroportos do país. Além das bagagens, revistas pessoais e produtos eletrônicos também tiveram a fiscalização reforçada. O motivo é um novo tipo de bomba invisível aos scanners e que pode ser detonada através de smartphones. O alerta foi emitido pelos Estados Unidos, que também reforçaram a segurança aérea. A CIA divulgou a foto deste homem, o engenheiro químico Ibrahim Al-Aziri, que estaria desenvolvendo um novo tipo de explosivo que não tem metal e pode ser colocado cirurgicamente dentro do corpo humano, sem ser detectado por aparelhos de raio-x. O especialista seria ligado a grupos como o Al-Qaeda e o ISIS. As autoridades temem que voluntários europeus que integram o grupo islâmico sunita voltem como terroristas. O ISIS tem cerca de 15 mil seguidores, sendo 2 mil estrangeiros, a maioria vindos da Inglaterra. Os extremistas que anunciaram o Estado Islâmico entre o Iraque e a Síria planejam, nos próximos cinco anos, expandir o califado para parte da Europa, África, Oriente Médio e Ásia. Os islâmicos têm armamento pesado, herdado dos quartéis abandonados pelas tropas iraquianas e dinheiro tomado dos bancos das cidades conquistadas. Eles também seriam financiados por milionários sauditas, contrários ao governo iraquiano xiita. Preocupados, países vizinhos da região de conflito se armaram. A Arábia Saudita e a Jordânia posicionaram mais de 30 mil soldados nas fronteiras. O Irã e a Rússia enviaram caças para ajudar o Iraque a enfrentar os sunitas. A Turquia está se mobilizando para impedir a entrada dos guerrilheiros. Israel também declarou que está preparada com caças e tanques. O Irã e a Rússia enviaram caças para o Iraque a enfrentar os seus 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 Obrigado.